E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo extra do canal. O canal está no modo pedinte. Nós estamos precisando da sua ajuda no Apoia-se para poder fazer mais e melhores vídeos durante a Command Fest. Para isso a gente precisa de um certo nível de verba para poder angariar os ingressos e para poder fazer Open Bandons durante a Command Fest. Talvez a gente tenha um sorteio, entendeu? Tipo, dar uma ajuda para o canal para a gente poder fazer coisas legais com vocês também. A pegada, o vídeo vai ficar extremamente longo, porque tipo, nós fizemos um condensado do que foi a Command Fest primeira edição. Aí para vocês verem que ela foi legalzinha, foi um evento tdb. Vocês não vão ver em nenhum momento dos vídeos alguém triste, todo mundo empenhado nas interações com os streamings. O espaço é maravilhoso, ele só perde por um motivo. Ele é longe dos grandes centros, então tipo, você vai ter que se deslocar a um lugar mais distante da cidade para poder chegar no espaço, mas tirando isso, não perde nada para nenhum espaço de evento da cidade. Tem uma lanchonete do lado, tem tipo, é acessível total. Tipo, é muito bom o espaço. Aí segue aí o vídeo, dá uma olhadinha nas coisas e não se esquece de ajudar a gente com a nossa monetarização. A maior parte do pessoal que estava lá tinha sempre uma galerinha gravitando os streamers. Aí os streamers fazendo o que eles gostam de coisa, que é interagir com a gente. Foi muito tdb toda a parte de interação com os streamers. Eu mesmo participei de duas atividades com eles e foi muito bom. Aí a pegada é, tipo, todo o evento se propõe, você tem que abraçar a ideia e se divertir com o que tem acontecido. Que a grande maioria dos eventos vão seguir, acho que muito nessa linha, de se tornarem mais próximos do público. Então, tipo, se o público não interagir de uma forma boa, não vai ter o evento de uma forma legal para o público. Aí o povo que estava na comand estava super animado. Muita coisa aconteceu de forma a beneficiar, a beneficiar as pessoas que estavam lá. Então teve premiação, teve coisa, a PlaySwall estava bem suprida, eu recebi todos os meus busters da premiação. Acho que tudo de bom. Aí segue aí alguns relatos das pessoas que participaram da ComandFest. Somos a Dragões Lendários, estamos no ComandFest. Qual o nome de vocês? Eu sou a Natália. Eu também sou Natália. Como vocês ficaram sabendo do evento? O que que motivou vocês a vir pro evento? Meu, eu precisava muito passar uma carta que tá muito difícil de passar, então me disseram que teria fiocas legais. Aí eu vim e eu fiquei sabendo ver o que pra causa de grupo de Facebook, compartilharam bastante o live, então eu terminei o evento. Bom, eu vim por causa do grupo de amigos e do meu namorado que estava aqui pra jogar também, eles estão lá jogando. O Trefo de Instagram, vocês estão um pouco bem-vindos. Aí o que que vocês estão gostando mais do evento? Eu tô adorando que eu tô ganhando muitas coisinhas em quiz e eu quero encontrar um só amigo amaldiçoado, então eu tenho uma missão aqui. Ah, entendo. Bom, eu tô aproveitando aqui, eu tô falando mais divertido, aproveitar pro pessoal, fazendo amizades. Acho que a parte mais divertida é uma coisa de conexão mesmo. Assim, pergunta de menino pra menina. Ah, sim. Os meninos são extremamente competitivos, a gente só gosta de ganhar. Vocês vieram na intenção de matar os meninos ou só se divertir? Divertivo. 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 Eu não sou muito competitiva, eu não participo de humor. É, e linkado é o meu deck da mesa, então tipo, eu realmente tô pela diversão. Aí sim. Muito obrigado pela entrevistinha ao Dragões Lendários, aí segue o canal lá, tá? Pode deixar. Vamos lá. E aí, galerinha? Olá. Dragões Lendários Magic. Estão gostando do evento? Muito. Bastante. E aí, vocês estão dando uma mesa for fan ou estão disputando os tickets? Estamos disputando os tickets, mas é basicamente um for fan. Aí sim. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado. E aí, galerinha? Como vocês estão? Dragões Lendários do Magic. O que vocês estão achando do evento? Estão gostando? Estão gostando bastante. 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 Aí sim. Jogaram já uma mesinha? Pegaram alguns tickets? Como foi? Ainda não. A gente só tá jogando os pedras. Estão jogando for fanzice. Isso. Aí sim. É a melhor de jogar commander. Muito obrigado pela participação. Esses dois são velhos conhecidos da gente. E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Perdendo. Com medo de combo. Hã? Com medo de combo. Com medo de combo? Estão tentando. Estão tentando disputar. Não. Vocês vão disputar alguma coisa? Estão de boa? Não. Aquilo nós que eles estavam jogando tiveram um campeonato. Saíram do campeonato e ficou só nós dois. Ganhamos os TINs. Ganhamos os TINs. Ganhamos os TINs, é isso que é importante. Ganhar. Ganhámos os TINs. Ganhámos o TINs o qual é o Palder's Gate. E aí, galerinha? E Elba? O que vocês estão achando do Comandfest, vocês estão gostando? Incrível, tem de ter um aparato que eu posso. Obrigado pela participação. é boa tarde galerinha é dragões lendários do magic estão achando também estão gostando e a hora da hora da hora da hora da hora achou de bom aí sim oi 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 e aí galerinha tudo bem é dragões lendários do magic que estão gostando vocês estão gostando do evento está achando muito bom aí estão garantindo os tickets do moda's gate aí sim aí sim o pessoal já tá aqui na fila né já tipo 8 e meia 8 40 já tem bastante gente aqui esperando bom dia bom dia bom dia tudo bem leandro tobias tomé mais um sem crescer fora é o 80 né isso oi 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 resta tá bom tá bom Vou te entregar a sua sacolinha Com a carta promo Correspondente ao seu ingresso O mapa das masmorras E os vouchers de tornilha, tá bom? Curta bastante Obrigado Vamos lá Foi bem, então tá Pompinhas Vamos aproveitar esse primeiro momento do evento Pra ver o que temos de bom Nossas lojinhas queridinhas Muita coisa boa hoje? Muita coisa boa hoje, hein? Nossa, claro Difícil de achar Faleci o bom Chocou, lindo Aí sim Bazar ou City Class? Bazar ou City Class? City Class? Hã? Aqui é City Class Aqui é City Class, né? A Bazar tá muito compara Só que eles não chegaram Ah tá, eles estão pra chegar Ó, a Bazar tá suprida, gente É só ganhar os tiquetezinhos Aquelas coisas Petiche de jogador Que é backbox da hora Vamos ver o espaço de torneio Deixa eu perguntar se já pode se mover pelos espaços Já pode se mover pelos espaços? Eu vou ter que ficar aqui embaixo Pelo enquanto Pode vir pra andar de cima Pode vir pra andar de cima? Obrigado Pronto Vem lá Termino no modo Me dei mal Espaços para torneios Não vou me sentir caustrofóbico Vamos ver os espaços do evento Tem decoração A decoração está legal Vamos ver o que mais temos Deixa eu ver se eu encontro café na lanchonete Aqui é a minha prioridade para amanhã A gente vai pegar uma foto É assim para lá A gente vai lá para cá E aí tem uma coisa legal também A galera de foto A gente vai encontrar o papo A gente vai pegar os todos A gente vai chegar os espaços Encontramos o Thiago Preparando já Estamos vivos aqui Passamos pela pandemia E vamos jogar Commander Show de bola Vai jogar o que hoje aí? Pretendo tentar jogar o Selado Só que eu tenho que levantar uma verba antes Ah, entendi Aí tipo Depois a gente vai jogar o LGBT E depois o Marco O torneio do Marco Boa Eu queria jogar o Selado também Mas felizmente tem que trabalhar Né? Tipo A parte dura de ser streamer, né? É, exatamente Boa evento aí, cara Obrigado Tem três? Caramba Nossa O pessoal está interagindo com os streamers Está da hora A convenção está aqui É uma convenção bem curta Todo mundo junto e misturado Volta aqui, cara Volta aqui 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 O jogador bom marco Foi homenagear o meu card Pelo time do Beto Que me deixe Qual o meu escado? Tá quietinho Faz atenção Que fácil Vamos, tchau Que? Tá bom Posso que eu vou usar O grafinho da rosa Boca Boa 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 E aí eu fui jogar dois Endemands pra tentar ganhar um gostei de Commander League, que tinha esquecido a medida, e tava na hora de começar a jogar. Pega a perna mesmo, pega a perna mesmo. Pega a perna mesmo. Meia um condo. Não, não. Está achando... Calma a boca. A cadeia do Alex, o 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 Alex. A cadeia do Alex, o 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 Alex. E o que se chama? 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 E o que se chama?